Capital de giro, o que é, para que serve e como calcula? Hoje, aqui no Coperdicas. Oi gente, o capital de giro é uma parte importantíssima para quem empreende e tem tudo a ver com a saúde financeira e o planejamento da sua empresa. Por isso, hoje nós vamos responder três perguntas importantíssimas. Bora lá? O capital de giro vai ajudar você a manter seus estoques, pagar seus fornecedores, propor condições especiais para seus clientes e ajudará você a não perder boas oportunidades para a sua empresa. E para você calcular o quanto precisa de capital de giro de maneira bem simples, você soma os contas a receber mais os valores em estoque, os contas a pagar despesas e impostos e o resultado da subtração dos contas a receber e os contas a pagar vai indicar o quanto você precisa ou não de capital de giro. E isso é fácil. Aos nossos cooperados, nós temos condições excelentes para a sua empresa se destacar ainda mais no mercado. Basta procurar nossa agência, conversar com os nossos gerentes e aproveitar as oportunidades. E aproveitando o tema, vai uma dica para vocês. Não olhe para o capital de giro apenas como um recurso de emergência. Procure dentro do seu negócio oportunidades onde você se beneficie de um crédito rápido e acessível. E não se esqueça, estamos aqui para cooperar com a saúde e crescimento da sua empresa. E a gente fica por aqui. Tchau!